O governo se cria regulamento, rodibando, comunidade, raloprofuração, bem-mos, arbiru, tamba, lagrante, higiene. O governo se cria regulamento, rodibando, comunidade, raloprofuração, bem-mos, tamba, lagrante, higiene. O governo se cria regulamento para o assunto, rodibando, raloprofuração, bem-mos, arbiru, tamba, lagrante, higiene. O governo se cria regulamento para o assunto, rodibando, raloprofuração, bem-mos, arbiru, tamba, lagrante, higiene. O governo se cria regulamento para o assunto, rodibando, raloprofuração, bem-mos, arbiru, tamba, lagrante, higiene. O governo se cria regulamento para o assunto, rodibando, raloprofuração, bem-mos, arbiru, tamba, lagrante, higiene. O governo se cria regulamento para o assunto, rodibando, raloprofuração, bem-mos, arbiru, tamba, lagrante, higiene. O governo se cria regulamento para o assunto, rodibando, raloprofuração, bem-mos, arbiru, tambem. O governo se cria regulamento para o assunto, rodibando, raloprofuração, bem-mos, arbiru, tambem.